É o fim de uma geração. A Microsoft confirmou agora essa semana que um recurso que existe desde lá do Windows 95, que já tem, sei lá, 30 anos de idade, vai ser extinguido do Windows 11. Ou seja, ele veio fazendo parte de todas as versões do Windows, mas agora no Windows 11 ele está com os dias contados. E eu tenho certeza que você vai sentir saudade desse recurso. É isso que eu vou mostrar para vocês logo depois da vinheta. Então vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu singelo trabalho aqui no canal, eu considero tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês irem dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Então, gente, tem um recurso que muita gente usa até hoje no Windows, incluindo eu, que é o painel de controle. O painel de controle foi introduzido lá em, sei lá, 1994, 1995, sei lá, com o lançamento do Windows 95. E ele, ou seja, 30 anos praticamente, né? E ele veio, e ele foi sendo continuado nas outras versões também do Windows. Então, lá no Windows 98, você continuava tendo o painel de controle. No Windows XP, que foi quando a gente ficou mais habituado com ele, né? Ele também estava lá, ele fez parte do Windows Vista, do Windows 7, do Windows 8, do Windows 10 e também faz parte do Windows 11. A partir do Windows 10, a Microsoft colocou um novo menu de controle, né? Um novo painel de controle ali no Windows, que é um menu um pouco mais avançado, né? Um pouco mais... Um pouco mais moderno, pra gente poder usar, se é que a gente pode colocar dessa forma. Mas ela manteve o próprio painel de controle antigo, que a gente tem que acioná-lo com um comando, né? Pra gente poder chegar nele hoje em dia, mas ele continua ali no Windows 11 e também no 10, né? Mas... Ele foi o único... A única maneira que você tinha de mexer nas configurações do seu computador é até o Windows 90... Até o Windows... O comecinho do Windows 10. E lá você pode mexer nas configurações de tela, conta, né? Se você quiser trocar senha, fazer alguma coisa, mexer na rede, segurança lá de sistema, Você desinstala programas por ali também, updates de drivers e coisas assim. Você pode mexer na parte lá de facilidade de acesso lá do seu computador. E tudo isso sempre ficou no painel de controle. E olhando agora aqui no site que é do Windows, que é do Newin, agora tem informação oficial. Apesar das pessoas virem e falarem que a Microsoft estava abandonando o painel de controle, desde quando lançou o Windows 10, nunca teve uma informação oficial da Microsoft. Nunca veio um porta-voz da Microsoft e falou assim, Olha, a gente está descontinuando o painel de controle do Windows. Não, ela nunca falou isso. Mas, dessa vez, ela falou. Então, essa telinha aqui que a gente chama hoje por aqui, ó, painel de controle, né? Que a gente abre ele aqui, ó, que é essa telinha aqui, ela vai agora sair aqui do Windows. A gente pode até lembrar dela de quando ela ficava lá no Windows 98, que ela ficava assim, ó, né? Que as configurações dela ficavam por aqui, né? Tem aqui também para você deixar os ícones um pouco maiores e também separá-los por categoria, que eu acho mais prático para eu ir onde eu quiser fazer alguma coisa aqui, né? Inclusive, tem algumas coisas que até hoje a gente só consegue acessar por esse painel aqui, tá? Tem algumas configurações de rede, coisas assim, que você só pega se você entrar nesse painel aqui, diga-se de passagem, tá? Mas, agora, que a Microsoft está falando que ela está descontinuando e ela incluiu até o Paint 3D, que vai sair fora também do Windows, não vai mais existir, ela falou que agora vai começar a sumir, que ela vai descontinuar e vai matar esse software do nosso computador. E ela explicou também por que faz tanto tempo que ela não tirou o... É, que ela... Por que faz tanto tempo que ela não... Que ela está mantendo o painel de controle no Windows, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui no canal Dicas de Passagem. É, por questões de compatibilidade, que ela até colocou aqui embaixo, né? É, tem algumas coisas que ela não tinha conseguindo ainda fazer ali o menu legalzinho, e fazer alguma coisa muito prática para que ficasse nesse painel aqui, né? Que é o nosso painel aqui de controle, né? Que está muito grande aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui para vocês verem aqui, ó. Que é o painel de controle do Windows que nós temos hoje. Deixa eu até diminui-lo aqui, eu acho que fica mais fácil, né? Esse aqui que é o painel de controle que nós temos hoje no Windows, né? Então, a gente tem aqui o sistema, que é onde a gente mexe na tela, som, notificações. Tem aqui na parte de rede, que a gente pode mexer na rede, coisas assim. Então, a gente tem tudo aquilo que está no painel de controle, deixa eu até chamá-lo de volta aqui, né? Tudo que está aqui nesse painel aqui de controle, lá por exemplo, aqui rede, lá por exemplo, ó. Nessa parte aqui de rede, né? A gente tem agora todas essas configurações aqui, a gente tem para cá agora. Está tudo mais, está mais fácil da gente poder acessar e está mais modernizado também. Está tudo separadinho por categoria. E isso está em tudo, na parte de personalização ali do sistema. Agora tem até iluminação dinâmica aqui no Windows, que funciona bem até, tá? Eu já fiz até um teste com ela aqui, usando meu fone, usando o mouse. E ele deixa certinho lá a sincronização lá da iluminação. São algumas coisas que você só consegue acessar agora por aqui. Que elas nem existem mais no painel de controle. Bom, elas nunca nem chegaram lá no painel de controle, né? Aquele antigo, né? Partes que são configurações aqui do menu iniciar, coisas assim, elas não existem no painel de controle antigo, né? Que eles chamam daquela versão, como que eles falam? Eles dão o nome, é Legacy, que eles chamam, né? Então não tem porquê nós termos dois painéis de controle aqui no sistema, sendo que a gente tem um que é bem mais moderno, que está aqui, né? Jogos, idioma, tem tudo aqui pra gente poder mexer as contas aqui. Então, tá tudo aqui. Então, o que a Microsoft está falando? Agora, ela vai pegar as últimas coisinhas que estão ainda, os últimos resquícios que ainda persistem somente no painel de controle antigo, na versão Legacy. E ela está colocando também no painel de controle moderno, que é isso que nós temos agora no Windows, né? E a tendência agora é que nos próximos meses, ela não deu uma data específica, mas ela já disse que muito provavelmente esse ano ainda, tá? Ele vai sair, tá? E aqui eu estava dando aqui uma olhada aqui, ó. Ele é mais velho do que a gente pensava, ó. Ele é lá de 1985. Ele chegou com a versão 1.0. Então não foi nem com o Windows 95, ó. Ele já tem 40 anos, o painel de controle. 39 aninhos tem o painel de controle do Windows. Então, ele vai agora se aposentar, né? A Microsoft vai remover, inclusive, esse Legacy que a gente consegue chamar aqui usando... Usando esse comando que a gente usa aqui no sistema, né? E nós vamos poder somente fazer configurações usando o próprio painel de configurações moderno, que é esse que nós temos agora no Windows 11, tá? Ela não disse nada sobre o Windows 10. Talvez no Windows 10 ele permaneça ali, mas no Windows 11 ele vai realmente sair do sistema. Que é uma boa também, que vai dar uma desafogada aqui no sistema. E é menos coisa antiga que fica no meio aqui de toda essa modalidade que a Microsoft colocou no Windows 11. Mas eu vou sentir saudade, né? Porque eu sou muito acostumado a usá-la. Às vezes, até hoje, eu quero fazer alguma configuração. Eu até sei aonde que ela fica aqui no painel aqui do Windows, mas como eu gosto de usar aquele painel antigo, muitas vezes eu acabo usando ele ainda. Então, é uma coisa que eu vou ter que me adaptar também. E eu quero saber a sua opinião, se você também usa o antigo painel de controle do Windows, ou se você nem sabia que ele estava aqui ainda. E se você sabia que ele era tão antigo assim, desde 1985. Depois escreva aqui nos comentários, que eu fico bem curioso para saber a opinião de todos vocês aqui nos vídeos. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, se você quiser, se você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, eu gostaria de tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech. Pois eu vou, com imenso carinho, colocar a sua foto e o seu nome aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo, carinho e força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech com muito carinho, diga-se de passagem. Tá bom, pessoal? Eu posto vídeos aqui no canal todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do meu coração vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus. E eu vejo vocês daqui a pouquinho, no vídeo das 11 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!